A CIDADE NO BRASIL Sei que gosto dos teus pés, do teu olhar atrevido Tu baralhas-me a razão, invades-me o coração E eu ando um pouco perdido Troco tudo por um beijo Mais vale o amor dar um desejo Que tem toda a fama do mundo Troco tudo por um beijo Mais vale o amor dar um desejo Que todo o dinheiro no mundo E agora que estamos dois Vamos ter apenas nós Dar a volta ao argumento Vamos fugir em segredo Sumir por dentro o enredo Soltar o cabelo ao vento Troco tudo por um beijo Mais vale o amor dar um desejo Que tem toda a fama do mundo Troco tudo por um beijo Mais vale o amor dar um desejo Que tem toda a fama do mundo Troco tudo por um desejo Vamos ver o amor dar um desejo Troco tudo por um desejo